O Brasil suspendeu voos com o Boeing 737 MAX 9 depois do incidente que quase terminou numa tragédia nos Estados Unidos. Uma porta se soltou em pleno voo. A única empresa que utiliza esse tipo de aeronave no Brasil é a Copa Airlines, que opera voos de São Paulo e Rio de Janeiro para o Panamá. 17 aviões que fazem essas rotas vão passar por uma rigorosa inspeção. Na última sexta-feira, passageiros da companhia aérea americana Alaska Airlines viveram momentos de desespero. Uma das portas da saída de emergência do Boeing 737 MAX 9 se soltou e fez a cabine perder pressão. Essas imagens mostram o pânico dentro do avião. A aeronave tinha decolado do aeroporto de Portland, no estado americano do Oregon, com destino à Califórnia. Mas, após o incidente, voltou ao local de partida. O voo durou 35 minutos, 15 sem a parte da fuselagem. Havia 171 passageiros e seis tripulantes a bordo. Todos sobreviveram. Imagens divulgadas por investigadores americanos mostram o buraco do tamanho de uma geladeira que se formou. Por sorte, nenhum passageiro sentava ao lado dessa saída. Por precaução, todas as companhias americanas que operam com o modelo Boeing 737 MAX 9 foram suspensas temporariamente para manutenção e inspeção de segurança. As medidas devem ser concluídas nos próximos dias. Segundo as autoridades, a porta perdida foi encontrada no quintal de um morador de Portland. A Boeing disse que colabora com as investigações.